O update 2.15.0 finalmente chegou para o RetroGarage e hoje a gente vai ver tudo o que chegou junto e lembrando que a última coisa da lista é a mais legal. Para começar que consertaram alguns bugs, o jogo está menos pesado, de alguma forma eles conseguiram reduzir o peso dele e disseram que aumentaram o valor das recompensas, mas não disseram quais recompensas, que tem recompensa de restaurar carro, tem recompensa de corrida, recompensa de serviço, mas eu acho pessoalmente que há recompensa de corrida. Outra coisa bem legal que eles fizeram também foi colocar os carros importados no museu, porque antes o museu só tinha os carros nacionais da União Soviética, agora tem os carros importados também. E também agora dá para comprar os carros importados na concessionária de carros carros usando dinheiro bits. No caso antes dava para comprar com dinheiro normal, só que agora todos os carros, incluindo os nacionais, os importados, é só com bits. Por exemplo, um dos carros importados que tem aqui, a Mercedes, é um dos carros mais caros da loja. 120 bits, uma bagatela. E ainda tem mais coisas dos carros importados. Antes, assim como os carros mais antigos aqui do jogo, a gente tinha que ficar garimpando peça, tinha que comprar carro para peça de reposição, era um ódio. Só que agora, com exceção das versões especiais, aquelas versões esporte e tudo, dos carros importados, todas as peças estão aqui. Pessoalmente, isso é uma das coisas que eu mais gostei nessa atualização. E o bom é que as peças são em dinheiro mesmo. Dinheiro normal, que se fosse no dinheiro de bits, igual era para poder comprar algumas peças bem raras aqui nessa parte da loja, seria uma tristeza, porque o bits é o dinheiro mais raro do jogo. Mas, como eu disse, o melhor ia ficar para o final. Então, antes de mostrar, eu queria pedir que você deixasse o like, porque se você ficou até agora, é porque você tá gostando do vídeo. O melhor é um carro novo. Finalmente, um carro que é comum no Brasil. Inclusive, é meu carro favorito. Um Fusca. O Fusca é considerado carro importado aqui, então tem todas as peças para ele, tudo. É muito fácil de conseguir peça assim como na vida real. Só que uma coisa que eu não gostei tanto é que a roda dele é aquela roda do Volga. Não é a roda igual é a roda real mesmo. Mas com essa calotinha, que também é a calota do Volga, só que um pouquinho maior, até que dá para enganar. E o Fusca, sendo carro importado, dá para comprar ele aqui na loja. Inclusive, ele é o carro importado mais barato da loja, 65 bits. E se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo dirigindo ele, restaurando algum. Eu acho que vai ser bem legal. Mas, para eu saber o que vocês querem, eu preciso que vocês me contem aí nos comentários. E aproveita também e me fala qual que foi a sua atualização preferida. Eu vou ficar muito feliz de ler seu comentário e responder ele.